O vice-primeiro-ministro da Turquia caiu no ridículo no país e no exterior depois de uma declaração que teve impacto imediato pela internet. Ele falou que as mulheres não deveriam rir em público por uma questão de decoro. A declaração explodiu como uma bomba. Minutos depois, milhares de tweets e outras mensagens circulavam na internet para ridicularizar o ministro. A maioria é identificada como kakarra, que em língua turca significa risada. E a hashtag é resista rindo ou direm kakarra. Também vale direm kadim ou resista mulher. A onda de indignação se espalhou após a afirmação do vice-primeiro-ministro Bulentarink, que defendeu a castidade feminina e declarou que as mulheres não deveriam rir em público. Um apresentador de TV turca disse que se as mulheres não podem sorrir, os homens também não deveriam chorar em público. Ele se referia ao hábito do vice de chorar sempre que seu chefe, o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, faça os longos discursos.